Música Não, vai tocar outra sozinha, Cecília Cecília, vai cantar outra música Vai, Carol Valeu Ah, eu quero que o Snoop vareia depois Depois vai o Snoop vareia Eita, Lele Viu? Viu qual a vibe da outra? Vai, Cecília, que tem o Snoop Viu a diferença? Eu vou cantar o Snoop Qual é essa, Ricardo? Que ela tá falando? Depois que acabar o Foco Vai rápido É qual música é o... É o Snoop Qual, qual, seu pedacinho Gente, tô filmando aqui Minha sobrinha dançando Uma música que eu nem conheço Tu mora onde, mais ou menos? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Tem mais de um minuto Acabou Graças a Deus Tchau Não, Carol Tá tocando Vai, bote tudo vareia Tchau